Agora sim, todos alinhados, ordem para larga, vamos à partida, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o Coral Eclipse, Grupo 1, 2024, e por outro, Sandow, vai tomando a primeira colocação, Hans Andersen, lá por fora, número 2, na manta, tirou um tiro de vantagem, para Gusto Reiter, correndo em segundo, Sitovi, Troy, lá por fora, em terceiro, com Sidafire, correndo em quarto, Dancing Gemini, com Arrequindo, ao Rifa, na última colocação, vai acelerando na frente, com dois corpos, Hans Andersen, ele vem de número 2, na manta, vai avançando lá por fora, Sitovi, Troy, vai tentando a segunda, sobre Gusto Reiter, na ponta, Hans Andersen, ele mantém um corpenteiro, Gusto Reiter, em segundo, Sitovi, Troy, correndo em terceiro, Sidafire, em quarto, Dancing Gemini, com Arrequindo, ao Rifa, em sexto, vai encenando o caminho do Coral Eclipse, 2024, Grupo 1, e por outro, Sandow, na ponta, Hans Andersen, mantém um corpenteiro, Sitovi, Troy, passou para a segunda, Gusto Reiter, corre em terceiro, Dancing Gemini, correndo em quarto, seto, Fara, em quinta, ao Rifa, na sexta, colocação, na ponta, Hans Andersen, ele é o ponteiro, ele vem de número 2, na manta, mantém dois corpos, Sitovi, Troy, número 4, em segundo, meia dúzia, Gusto Reiter, correndo em terceiro, em quarto, vai correndo, Dancing Gemini, Dancing Gemini, vai forçando, e na ponta, vai acelerando, três e quatro, na frente, Hans Andersen, segunda, colocação, correndo, Sitovi, Troy, na ponta, Hans Andersen, em segundo, Sitovi, Troy, vão pela reta final, na ponta, Hans Andersen, mantendo os corpos, em quinta, Sitovi, Troy, vai brigando aqui, Gusto Reiter, pela segunda, na colocação, Gusto Reiter, Sitovi, Troy, depois vai correndo, Campeete, Doro, que é Dancing Gemini, depois vai correndo, seto, Fara, em último, quarto, é o Rifa, na ponta, Hans Andersen, avança por dentro, Gusto Reiter, avança por fora, Sitovi, Troy, e Hans Andersen, vai se defendendo, pelo centro, avança por dentro, Campeete, Gusto Reiter, avança, Sitovi, Troy, Sitovi, Troy, vai tomando a ponta, aqui, por fora, vai sacando a cabeça, Gusto Reiter, corre, na segunda, vai voltando, por dentro, Gusto Reiter, vão brigando pela primeira colocação, por fora, Sitovi, Troy, sempre com os gás, vantagem, ele tem pescoço, tem vantagem, e vem voando baixo, Campeete, o Rifa, o Rifa, avança por fora, na ponta, Sitovi, Troy, se defende, por dentro, pela linha 2, avança o Rifa, por fora, vai tentando, na segunda, colocação, na ponta, o Sitovi, Troy, quatro, da manta, um corpenteiro, avança por fora, o Rifa, o Rifa, o Rifa, tomou a segunda, cruzou o disco, final, levou o Sitovi, Troy, segundo o Rifa, Gusto Reiter, Sitovi, Hans Andersen, até Danzen, Gemini, na última colocação, vitória do 4, da manta, machucado, 33 anos, filho do americano, triples, coroado americano, Justify, na Together Forever, por Galileu, que sangue, está aí, na entrevista local, o Joaquim Ryan Moore, que montou o Sitovi, 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 novamente, machucado, 300, 300, Justify, na Together Forever, por Galileu, criação da Orpandale, Charleston, e why not, uma propriedade, John, do Mr. Miss Race, John Magner, de Rick Smith, Mike Bitable, finalmente, para o incrível, mais uma vez, ele e P.O. Brian, o jovem que está aí na entrevista do Raim Moro no tempo de 2 minutos, 09,80 hipóndrome, 2 mil metros na grama do hipóndrome de Sandown o City of Troy chega a 5ª vitória em 6 saídas, o Cavalo ganhou 5 em 6 apresentações sensacional, corre demais o City of Troy, ele que venceu o Epson Derby um abraço